Bem, bem, bem lá dentro! Mas sobretudo revolucionários, porque sabemos que não estamos sozinhos, porque depositamos toda a nossa confiança na juventude portuguesa para que assuma, como sua, a luta contra as políticas de direita e pela imposição de uma política patriótica e de esquerda. É possível construir a alternativa. É possível e necessário inverter este rumo. Saímos daqui com força, com a determinação e com a confiança na juventude portuguesa para tomar nas nossas mãos o destino das nossas vidas. Hoje, nós temos que enfrentar novos desafios. O imperialismo é mais agressivo do que nunca. A criação estrutural do capitalismo tem revelado, de novo, a verdadeira fase do imperialismo, que não é nada mais do que a fase horrível da exploração, tremendo desigualdades, destruição do ambiente, e, claro, a morte e a guerra. As contradições no imperialismo, a liberdade, a emergência de novos poderes, o antagonismo para o maior pecado do pie dos mercados, criação novos centros de tensão e conflitos, as consequências das quais serão pagados por as pessoas. Com a unidade como arma, com a confiança e desigualdade para as nossas lutas, o movimento anti-perialismo é mais forte. Depois do sucesso da 18ª Assembleia do Gufti, está aqui para declarar que as pessoas, junto com os trabalhadores e os povos do mundo, irão desigualdade o imperialismo, e irão desigualdade o mundo da paz, da fraternidade e da social justiça. Vamos fortificar o Gufti, fortificar o lutado anti-perialismo para um mundo de paz, solidariedade e revolucionária e da social transformação. Foi uma honra tornar a receber esta Assembleia no nosso país, tal como foi quando fizemos em 1995. E mais alegria sentimos por estarmos perante a maior Assembleia da Federação dos últimos 20 anos. Desejando bom trabalho e sabendo que podem sempre contar com este partido, o PCP e a sua organização da juventude, a JCP. Contar com a nossa intervenção e solidariedade com todo o trabalho em prol da melhoria das condições de vida, da juventude e dos povos em todos os cantos do mundo e contra a opressão. Entendemos o nosso relacionamento internacional como uma componente estratégica da luta dos trabalhadores portugueses e do trabalho do PCP. O caráter internacionalista e simultaneamente patriótico do nosso partido vem da nossa forte ligação aos trabalhadores portugueses e a todos os trabalhadores do mundo que, como nós em Portugal, lutam pelos seus direitos, contra a exploração e contra o sistema capitalista. Nunca podemos perder de vista que o nosso objetivo supremo é uma sociedade liberta da exploração do homem pelo homem. Saudações, camaradas, bom trabalho e o que acabasteis de fazer foi reforçar a vossa organização. Mas os processos de transformação, as revoluções fazem-se com a organização, mas também se fazem com corações ardentes, próprios da juventude das novas gerações. Viva a solidariedade internacionalista! Viva! Viva a juventude mundial! Viva! Viva a geração mundial da juventude democrática! Viva! Viva a JCP! Viva! Viva o Partido Comunista Português! Viva! Que viva o socialismo! Viva! Do! A JCP! Viva! Que viva! A JCP! Viva! A JCP! A JCP! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL